Boa noite a todos, os vereadores, o presidente, boa noite a todos os secretários municipais que estão presentes, servidores públicos, muito obrigado e parabéns pela presença de vocês aqui hoje. E destacar que hoje é um dia muito importante para o Brasil Itabuado, muito importante para, não só para o executivo, mas tanto para o legislativo. É assim que é feita a democracia. Debater ideias, discutir. E eu vejo, e assim como foi votado o projeto do vereador Rodrigo, o projeto do vereador Chefinho, como um excelente projeto. E é um projeto que vem de encontro com o interesse público, com o interesse da população. Se não fosse assim, esse projeto não teria chegado aqui. O interesse é ser votado. Só chegou aqui porque o povo procurou os vereadores e os vereadores que atendeu o pedido do povo e trouxe o projeto para que se virasse lei. E o entendimento de quem entende que, com quem a gente conversa, pela Sane Sul ter um contrato, uma concessão com o município, não é o executivo que vai ter prejuízo. Não é o executivo que vai ter trabalho, simplesmente ele vai comunicar e pedir para que a Sane Sul proceda às ligações de água em todos os terrenos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando eu fui secretário de obras, lá de Arquitetura, nós fizemos lá em 2009, quando eu ando, e a obra atrasou um pouco por conta das ligações de água que nós exigimos que a Sane Sul fizesse. procuramos todos os moradores, todos os proprietários, foi deslocado só um funcionário para que fizesse todo o levantamento e lá no setor de engenharia, Secretaria de Obras, dá para se fazer isso, junto com o cadastro, se faz levantamento a quadra e o lote procura de quem é, o endereço, está tudo lá. Algumas pessoas venderam, não transferiram, mas é fácil de achar. No Jardim Félix, um exemplo recente, agora, nessa administração, está sendo feita todas as ligações. Voltar um pouquinho, no Jardim das Forças foi feito isso, deu um pouco de trabalho, presidente, mas não tem nenhum remendo na escola até hoje, a não ser que um cano da rede mestre estourar. Isso é para uma boa conservação. E eu quero dar um bom exemplo, também, do loteamento ovítico. Lá foi feito, infraestrutura pelo loteador. O próprio loteador fez todas as ligações de águas em todos os terrenos. Hoje, a gente passa lá, eu passo todo dia, em toda a região, a gente vê inúmeras construções e nenhum remendo, nenhum flúor, a sol, nenhum. Então, a gente vê esse projeto que pode ser que lá na frente a gente vai ter que propor uma renda para consertar isso ou aquilo, mas começa assim. O fruto nós vamos colher daqui a uns anos. Depois que as ruas forem asfaltadas, recapiadas, aí nós não vamos ter remendo de água mais, remendo em asfalto mais. A cidade vai estar mais limpa, a cidade vai estar mais bem conservada. Por isso que a gente defende que o projeto seja mantido e, para isso, a gente tem que votar contra o veto. E eu declaro aqui que sou contra o veto, apesar da votação ser secreta, por conta disso, que eu acredito que o projeto de vocês, o diretor Gefinho, o projeto do diretor Rodrigo, vai de encontro com o clamor da população. Obrigado, senhores vereadores.